Música Música E não há voz de qualquer passagem Desanará o que vai lá se decidir Música 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 Se não há lógica, não sei o que é pesada, não sei o que pode mais crescer. Se não há lógica, não sei o que é pesada, não sei o que é pesada, não sei o que pode mais crescer.